Relatos de sábado Passou algum tempo sem que aquela velha visitasse meus avós, até que um dia ela apareceu. Não fez questão de entrar, ficou no terreiro observando tudo e logo foi embora. Depois de uma semana ela voltou e trouxe com ela um franguinho mirrado, e deu de presente a minha avó. Minha avó aceitou de bom grado, já que tinha morrido algumas de suas galinhas e outros bichos também. A velha foi embora muito satisfeita. E meu avô não sabia disso, pois não teria aceitado o presente. Mas depois disso, as coisas dentro de casa começaram a mudar pra pior. Começamos a adoecer sem motivo, febres, fortes dores no corpo, enxaquecas, etc. E pior minha avó começou a ver vultos, chamarem o nome dela, sem ninguém chamar. O comportamento da vovó foi mudando, de calma e tranquila, para irritada e brigona por tudo. E assim começaram as brigas constantes entre meus avós. Brigas feias, e com muitas ofensas vindas da minha avó para com meu avô. Meu avô não aguentando mais a situação com minha avó, saiu de casa e foi para uma mata próximo de casa. Lá ele sempre se recolhia para rezar. Ele ficou por lá alguns dias. Uma manhã bem cedo, minha mãe e minhas tias acordaram como sempre. Minha avó estava na cozinha já. E meu avô estava no terreiro sentado num banquinho embaixo de uma bananeira, tomando café e fumando seu cigarrinho de palha. Ele estava observando o terreiro. Quando se levantou bem rápido, pegou o franguinho e o matou. Deu para minha avó e disse. Agora abra o bicho. E vamos ver o que tem dentro dele. Minha avó fez o que meu avô mandou. E quando ela abriu a barriga do franguinho não havia nada lá. Nem comida, nem órgãos. A barriga estava vazia. Sem nada. E como podia ser, se ele estava antes, há pouco tempo, vivo, no terreiro, junto com as galinhas ciscando. Foi a velha, não foi. Eu disse para vigiar. Mas pode deixar. Ela vai sumir daqui para sempre. Então vovô pegou a carcaça do bicho e voltou para a mata. Só apareceu ao entardecer na mesma noite. A velha enlouqueceu, pegou uma bolsa de roupas e sumiu. Nunca mais viram ou ouviram falar nela. Sumiu, deixando a casa para trás. Depois disso se acabou as doenças e as brigas. Minha avó voltou ao seu equilíbrio. A família teve paz novamente. Minha avó ficou tão desconfiada que nunca mais deixou estranhos entrarem na casa. E assim com toda a família. Minha mãe não gosta de receber visitas de estranhos em sua casa. E eu também sigo o mesmo conselho de minha mãe. Esse e o fim desse relato. Mas tem outros. Você só vai saber se seguir a página. Segue aí.